A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 9 de março, a igreja celebra a memória litúrgica do adolescente, do jovem adolescente, Santo Domingo Sávio. Hoje nós vamos nos extasiar com o suave perfume de um jovem adolescente de 15 anos e ele foi proposto pela igreja como exemplo para a nossa juventude. Quero ser santo, costumava dizer São Domingo Sávio. Ele é o padroeiro dos meninos cantores e também das grávidas, por ter cumprido em sua vida uma missão da Virgem Maria enquanto era guiado por São João Bosco. Domingo Sávio, ele nasceu em San Giovanni de Riva, perto de Chieri, a província de Turim, na Itália, no dia 2 de abril de 1842. Crescido numa família rica de valores, impressionou desde pequeno pela sua maturidade humana e cristã. Para servir a Santa Missa, ele esperava o padre fora da igreja, mesmo debaixo da neve. Estava sempre alegre. No ano de 1847, a família Sávio parte para um lugar chamado Murialdo. O capelão de Murialdo era o padre João Zucca, sacerdote santo e piedoso, que logo percebeu no pequeno Domingo Sávio um perfume de santidade. Numa fria manhã de inverno, por volta das 5 horas da manhã, Padre João, ao abrir a igreja para a primeira missa, encontra o pequeno Domingos envolto em agasalhos na escadaria, aguardando a missa. Ele tinha apenas 5 anos de idade. Daquele dia em diante, Domingo Sávio começou a servir nas missas como coroinha. Ele tinha assumido a sua vida de fé com serenidade, tanto que, admitido com apenas 7 anos a primeira comunhão, Ele traçou num caderninho o seu projeto de vida. Ele disse, vou me confessar muito frequentemente e farei a comunhão sempre que o confessor me permitir. Quero santificar os dias festivos. Meus amigos serão Jesus e Maria. A morte, mas não o pecado. A família de Domingo Sávio decidiu retornar para Mondônio. Lá havia escolas e Domingo Sávio não precisava caminhar tanto. E no colégio, ele conheceu o padre Galheiro, que era o seu professor e que logo percebeu em Domingos uma grande bondade. Ainda neste colégio, Domingos, ele foi injustamente acusado de uma grave falta que seus colegas cometeram. Ele, porém, calou-se. Foi repreendido publicamente, mesmo sendo inocente. E o padre Galheiro era amigo e contemporâneo de Domingos, E pensou que ao seu lado, Domingos Sávio receberia uma excelente formação. Desde muito pequeno, desejou ser padre e, ao conhecer Dom Bosco, aos 12 anos, Pediu para ingressar no oratório de São Francisco de Sales, em Turim. Dom Bosco, admirado, lhe disse Parece-me que temos aqui um bom tecido. Domingos Sávio respondeu Eu serei o tecido, o senhor, então, seja o alfaiate. Acolhido no oratório, Domingos Sávio pediu-lhe que o ajudasse a ser santo. Afável, sempre sereno e alegre, colocava grande empenho nos deveres de estudante e também no serviço aos colegas. De todas as formas, ensinando-lhes o catecismo, assistindo aos doentes e pacificando as brigas dos colegas. Aos colegas que chegavam ao oratório, ele dizia Domingos Sávio, ele dizia E assim, Domingos Sávio, dava exemplos e lições de vida. Fidelíssimo ao seu programa, apoiado por intensa participação nos sacramentos e por uma filial devoção a Maria, alegre no sacrifício, ele foi agraciado por Deus por dons e carismas. E no dia 8 de dezembro de 1854, proclamado o dogma da Imaculada Conceição pelo Papa Beato Pio IX, Domingos Sávio consagrou-se a Maria pelo método de São Luís Maria de Montfort e começou a avançar rapidamente na santidade. Em 1856, ele fundou entre os amigos do oratório a Companhia da Imaculada para uma ação apostólica do grupo e com seus companheiros, frequentava os sacramentos, rezava o rosário, ajudava nos afazeres e cuidava dos meninos difíceis. E além disso, tinha um espírito muito alegre, ele gostava de brincar e de estudar. Mamãe Margarida, que era mãe de Dom Bosco, certa vez disse a Dom Bosco, Tens muitos jovens bons, mas nenhum supera o belo coração e a bela alma de Domingos Sávio. E explicou-lhe, vejo sempre rezando, fica na igreja mesmo depois dos outros, sai todos os dias do recreio para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, na igreja está como um anjo que mora no paraíso. São João Bosco escreveu uma biografia do jovem santo e chorava cada vez que a lia. Nela, contava que em várias ocasiões, viu Domingos Sávio depois de receber a comunhão, até que certo dia, Dom Bosco o encontrou no coro da igreja. Fui ver, conta Dom Bosco, e encontrei Domingos Sávio que falava e depois calava, com a espera de uma resposta. Entre outras coisas, ouvia claramente estas palavras, sim, meu Deus, já vos disse e vou-lo digo de novo, amo-vos e quero amar-vos até a morte. Se virdes que vos hei de ofender, enviai-me a morte, sim, antes a morte que o pecado. Quando Dom Bosco lhe perguntou o que fazia nesses momentos, Domingos Sávio lhe respondeu, pobre de mim, vê-me uma distração e naquele momento perco o fio das orações e parece-me ver coisas tão belas que as horas fogem sem que eu me dê por isso. E durante o processo de investigação para levar Domingos Sávio aos altares, a sua irmã Tereza, ela narrou que certa vez o santo se apresentou diante de Dom Bosco e lhe pediu permissão para ir à sua casa. Seu formador lhe perguntou o motivo e o jovem respondeu, minha mãe está muito doente e a virgem quer curá-la. Dom Bosco perguntou de quem tinha recebido notícias e Domingos respondeu, que de ninguém, mas que ele sabia. O sacerdote Dom Bosco, que já conhecia os seus dons, deu-lhe dinheiro para a passagem. A mãe de Domingos estava grávida, mas sofrendo com fortes dores. Quando o jovem chegou para vê-la, abraçou-a fortemente e a beijou. Quando o médico chegou, viu que a senhora estava com saúde, recuperada, e enquanto os vizinhos a atendiam, viram em seu pescoço uma fita verde que estava unida a uma seda dobrada e costurada com o escapulário. A surpreendente visita de Domingos à sua mãe se deu no dia 12 de setembro de 1856, data do nascimento da sua irmã Catarina. Tempos depois, Domingos disse à sua mãe que conservasse e emprestasse aquele escapulário às mulheres que necessitassem. Assim se fez, e muitas afirmavam ter obtido graças de Deus com a ajuda do escapulário da virgem. Domingos Sávio retornou ao oratório salesiano, mas não por muito tempo. Ficou doente e, tomado pela tuberculose, por sugestão dos médicos, teve que despedir-se de Dom Bosco e de seus companheiros para voltar para sua casa. Antes dele morrer, ele disse, Que coisa tão formosa vejo! Ele partiu para a casa do pai, em Mondônio, no dia 8, ou melhor, no dia 9 de março de 1857, com apenas 15 anos de idade. Domingos Sávio foi beatificado em 1950 e canonizado em 12 de junho de 1954 pelo Papa Pio XII. São Domingos Sávio, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.